O Ministério Público aqui da Bahia pediu a interdição da cadeia, da carceragem da cadeia de Alcobaça. Nós estamos acompanhando esse caso desde semana passada. E a Justiça acatou e decretou essa interdição. Andressa Menezes traz os detalhes pra gente. A Justiça determinou a interdição da carceragem da Delegacia de Polícia Civil do município de Alcobaça e a consequente transferência dos presos. Sobre este assunto eu vou conversar com o promotor de justiça, Dr. João Batista Madeiro Neto. Doutor, fala pra gente o que motivou esta ação do Ministério Público, qual é a situação descrita como precária nessa delegacia? De fato, a atuação do Ministério Público que motivou esse pedido de interdição e consequente acatamento pela Justiça da carceragem da Delegacia de Alcobaça se baseou principalmente na precariedade dos aspectos físicos, humanos e até da própria segurança da população de Alcobaça. Quanto ao aspecto físico, nós podemos destacar que a situação ficou insustentável porque a delegacia, como todos sabem, funciona em uma casa residencial. E os locais que são destinados à custódia dos presos provisórios, que são aqueles presos que estão aguardando o julgamento, nada mais são do que os banheiros desta residência. A lei de execuções penais, por exemplo, exige que os locais de confinamento de presos tenham no mínimo 6 metros quadrados e os banheiros dessa casa residencial tinham pouco mais de 2 metros quadrados. E também no aspecto humano, não há, por exemplo, pessoas capacitadas para custodiarem esses presos. São funcionários municipais, que é uma benesse do município em ceder esses funcionários para a Secretaria de Segurança Pública e não há carcereiros para custodiarem esses presos. E há até, recentemente, nós tivemos uma hipótese em que ficou pessoa detida lá do sexo feminino. Já no aspecto de segurança, não há qualquer resguardo para a população de Alcobaça, que poderia culminar até mesmo na fuga desses presos a qualquer momento da delegacia. O juiz Leonardo Santos Veira Coelho acatou o pedido do Ministério Público e deu prazo de 7 dias para essa remoção dos presos. Para onde que eles vão e são quantos? A determinação da justiça e o acatamento e as providências devem ser tomadas pela Secretaria de Segurança Pública. Estes presos, segundo a legislação, devem ser encaminhados e custodiados em locais mais próximos de Alcobaça que atendam as condições mínimas de dignidade desses presos. São quantos? Atualmente, nós tínhamos 7 presos lá, mas já chegou a ter 15, 20 presos nesses cubículos. O que irá acontecer daqui por diante? Daqui por diante, a Secretaria de Segurança Pública deve tomar as devidas providências para a transferência desses presos e proceder às respectivas adequações da carceragem, para que a carceragem ou neste mesmo lugar seja adequada ou venha a ser adequada em outro local que seja determinado pela Secretaria de Segurança Pública.